Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start Música Vamos, 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 Então falou aí pessoal, isso foi o Quer Queijo Games Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima E aí 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 E aí